Oi, pimentas do canal da Sereia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E olha só, minha gente, olha o meu look. Eu já cheguei aqui hoje no clima do forró estilizado. Ô, Marcela. Oi. Mas tu vai pra festa ou vai ensinar os passos pro pessoal? Eu vou ensinar os passos pro pessoal. Por que que tem? Mas isso é roupa de festa. Aff, gente. Ah, tá bom, vou trocar, vai. Oi, gente. Voltei com o look mais apropriado, mas não menos bafônico. E eu quero dizer a vocês que hoje eu vou ensinar pra vocês 6 movimentos de pés e pernas no forró estilizado. Então já vai deixando o seu like, porque hoje o vídeo tá cheio de tesouros importantíssimos pra esse ritmo, hein? Roda a vinheta. E pra você que tá chegando agora no canal, eu quero explicar pra vocês que eu estou sempre trazendo vídeos aqui pra você que quer se tornar mais sensual na dança, que quer ter mais feminilidade em diversos ritmos diferentes. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho, que é pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos, ok? Bom, gente. Então, como eu já falei, eu vou estar dando hoje aqui a vocês 6 dicas de movimentos que vocês vão poder usar durante a dança no forró estilizado. Pra quem não é muito familiarizado, eu vou estar colocando aqui um trechinho de um forró estilizado só pra vocês se ambientarem e entenderem do que a gente tá falando, né, gente? Primeira observação. Eu vou estar levando em consideração que vocês já conhecem as bases do forró estilizado. Então eu não vou estar ensinando bases aqui. Eu vou estar dando dicas de como aperfeiçoar essas bases, melhorar e deixar elas mais femininas. Segunda observação. Não se prendam a nomenclaturas, pois cada professor, cada região, utiliza nomenclaturas diferentes para os nomes dos movimentos. E muitas nomenclaturas fui eu que inventei. Nessa base que vocês conhecem como canoa, eu vou estar inserindo o meia-lua pra frente. De novo. Esse meia-lua pra frente, ele pode se desevoluir. Ele pode se desevoluir para o que eu apelidei de cachorrinho. Cachorrinho. Ainda na canoa, eu vou mostrar pra vocês a meia-lua pra trás. De novo, meia-lua pra trás. E ela pode evoluir para o salto alto. Agora, nessa base que vocês conhecem como baião estilizado, nós temos três movimentos que nós podemos adaptar aqui. O flamengo. A empinadinha. E o modelo. E por último, em cima do giro duplo, eu vou estar ensinando a vocês um movimento que eu apelidei de bolt. Vocês vão entender porquê. Bom, gente, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês a base do giro duplo, que é pra vocês entenderem em cima do que a gente tá trabalhando. Seria. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Agora com o bolt. Um, dois, três. Pegou o bolt? De novo. Um, dois, três. Ok. Pegou a referência do bolt? Você ligou? Esse movimento do bolt, ele fica muito legal em finais de frases musicais. Naquele momento onde a música vai dar uma virada. Onde tem uma batida, onde tem uma parada importante na música. Fica muito legal utilizar o bolt. Cuidados valiosos de quem tá sendo conduzido, que vocês têm que tomar. É não atrapalhar a condução do cavaleiro. Então, espera o timing certo de inserir esses movimentos, certo? E outra, na hora, principalmente do bolt, não puxar o cavaleiro, não colocar peso em cima do cavaleiro, porque senão vai dificultar, na hora que ele for, colocar outro movimento na sequência. Bom, gente, esses aí foram seis movimentos aí que você pode tá usando pra enriquecer o seu forró, pra deixar ele mais bonito, mais charmoso, mais feminino. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual foi o movimento que você mais gostou, se você teve dificuldade em algum, o que você quer ver aqui no canal. E aproveita e já se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque no próximo vídeo eu vou tá ensinando a vocês movimentos de mãos e braços, também no forró estilizado. E nos próximos vídeos eu vou trazer aí de outros ritmos também, que vocês vão tá podendo aprender e utilizar na sua dança. Aproveita e compartilha esse vídeo com os seus amigos que precisam aprender esses truquezinhos aí. E um beijo pra vocês, pimentas, e até o próximo vídeo.